Oi queridos! Hoje o nosso vídeo é especial! Olha só onde que eu tô! Sim, estou em Milão, encerrando nosso período de trabalho aqui na Europa. Hoje é o último dia, inclusive meu aniversário! Estou encerrando meu aniversário com um dia maravilhoso em Milão, amanhã já voltamos para o Brasil. Mas eu falei, por que não mostrar para os meus queridos o que eu estou vendo por aqui? Então nesse vídeo você vai acompanhar um dia comigo aqui em Milão. Eu vou mostrar várias coisas que eu vou turistar aqui também, porque é a minha primeira vez turistando em Milão. Então coisas que você que está vindo para cá também vai poder aproveitar. Vai ter muita dica interessante! E não podia ser diferente, a gente está começando o nosso tour aqui por Milão pela Duomo, a gente está hospedado aqui pertinho. E uma coisa que é legal, que eu não tinha essa noção antes de vir para cá, é que a Duomo fica... Tem um monte de pomba aqui também, isso é legal de dizer! E elas ficam voando em cima da gente, olha isso! E ó, peraí, deixa eu fazer um adendo aqui. Essa praça que fica aqui na frente da Duomo só está vazia, porque agora não é nem 8 da manhã ainda. Então a gente veio cedinho para poder tirar umas fotos legais e também para poder gravar aqui para vocês. Bom, temos aqui a Duomo e ela fica nessa grande praça. E logo aqui ao lado a gente já tem a Galeria Victoria Emanuele II, que também é super famosa. E ali dentro tem várias lojas de luxo, depois a gente vai entrar lá e eu vou mostrar para vocês. Mas sobre a Duomo... Duomo, temos arquitetura gótica, certo? Levou 600 anos para a Duomo ser construída, a gente também vai entrar lá dentro. Mas eu quero mostrar alguns detalhes da arquitetura dela para vocês aqui de fora. Bom, a construção da catedral começou em 1386. Levou quase 600 anos para ser construída, como eu falei para vocês. Ela tem 157 metros de comprimento e 92 metros de largura, sendo 45 metros de altura. Então assim para vocês já conseguirem ter uma noção da dimensão da nossa Duomo por aqui. Toda essa fachada que vocês estão vendo aqui, que é a fachada frontal, ela é decorada com 135 estátuas de santos, de profetas, de apóstolos. Exemplo clássico da arquitetura gótica, não dá nem para negar né? Aqui a gente consegue ver diversos elementos da arquitetura gótica. Então em primeiro lugar, todas as pontas super altas levando para o céu. Além disso, ela tem essa característica de parecer aqueles castelinhos de areia que a gente faz né? Diversas outras igrejas góticas aqui pela Europa são muito similares nesse mesmo aspecto de ter várias pontas apontando para o céu. E outro ponto que a arquitetura gótica também tem em várias edificações, na maioria delas, são os gárgulas. Então a gente consegue ver gárgulas em vários trechos. Isso aqui gente, é uma obra que a gente consegue ficar o dia inteiro analisando os detalhes, porque aqui de longe a gente vê uma coisa cheia de detalhes né? Mas quando a gente vai aproximando, meu Deus, é muito, muito, muito detalhe. Vejam só a porta, a porta é apenas incrivelmente detalhada, não somente a porta frontal, mas também as portas laterais. Então a gente consegue ver diversas cenas da Bíblia, a gente também consegue perceber a característica da arquitetura gótica, que são as abóbodas em Giva, as rosetas, as janelas lá em cima, aqui embaixo. Enfim, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho de pertinho agora, é cedo, então ainda não está aberta para visitação. Mas já já, sem que abrir a gente vai entrar lá e eu vou levar vocês, é claro. Então olhem isso gente, um detalhe de porta. Eu digo gente, preciso fazer esse vídeo porque ninguém que fala sobre viagem mostra isso daqui com tantos detalhes, quanto um arquiteto quer ver, não é mesmo? Então olhem, aqui a gente consegue ver os detalhes dessa moldura que faz a porta. Então a gente tem desde vegetação, flores, animais, anjinhos e isso tudo também é característica da arquitetura gótica. A gente sabe que temos outros estilos que não são representadas pessoas ou então não são representadas itens da natureza. Olha só, cada partezinha aqui da porta representa uma história, representa uma passagem da Bíblia. E aqui na lateral, que nem se vê lá de fora, ela é toda decorada. Se a gente for ver bem de pertinho, olha, tudo pedra. Vou colocar mais alguns detalhes para vocês. Música Já aqui do ladinho da Duomo, como eu falei para vocês, temos a galeria Victoria Manoel, que é um dos pontos principais aqui de Milão, assim como a Duomo. Então você que vai vir daqui para Milão, você pode, se você não ficar hospedado aqui na região da Duomo, ficar hospedado mais longe, você pode pegar um metrô que tem várias paradas por aqui e já visitar numa única pegada a Duomo, a galeria e o quadrilátero da moda, que é logo ali depois da galeria também. Então tem bastante coisa por aqui em volta, é bem tranquilo de andar bastante a pé, de andar de metrô por aqui também. Então vamos ver a arquitetura da nossa galeria. A arquitetura típica do nosso século 19. E o que mais impressiona ali da galeria é realmente a parte interna. Então lógico, né, que teríamos várias lojas de luxo por aqui e também temos uma abóboda em vidraçada. Vamos lá dentro? Olha, como eu falei para vocês, não é nem 8 da manhã e já está cheio, as lojas estão fechadas ainda. Mas o turista não perdoa, né, queres? Assim como nós aqui, vocês aí, se vocês querem ir na mamãe tirar alguma foto legal, tem que vir bem cedo, porque isso aqui fica lotado até 10 da noite, principalmente no verão, que escurece 9, 9 e pouco, né? E olha só, aqui a gente começa a ver algumas lojas, tem Gucci, tem Chanel, que a gente ama também ver, né? E ali, bem no meinho da galeria, temos Louis Vuitton, temos Prada dos dois lados e tem vários restaurantes e cafés por aqui também. Esta galeria foi inaugurada em 1877. Toda essa abóboda de vidro com ferro forjado que se estende em todas as laterais, traz essa iluminação natural incrível aqui para toda a galeria. Ela tem uma forma de cruz latina, então vejam, ela vai para todos os lados, para frente, lado, lado. E aqui da onde a gente veio, que é a Praça da Duomo. E aqui temos 48 metros de altura no total. É uma das maiores galerias do mundo. E claro, aqui temos um ponto de encontro importantíssimo para toda a elite de Milão. Tem também vários eventos históricos que acontecem por aqui. Em algumas dessas janelinhas de cima, temos hotel. Então, se você quer ter uma experiência de se hospedar aqui na galeria Vitória e Manoeli, poderá, poderá fazer isto. E olha, tem um mito aqui, uma lenda aqui em Milão, que você já deve ter ouvido falar, que quando você vem aqui na galeria Vitória e Manoeli, você tem que obrigatoriamente colocar o campanhar aqui no toro para te dar sorte. Então, eu que não vou deixar de fazer. Vai que, né? Vai que. Aí, a lenda diz que ele colocou o campanhar direito e dá três voltas. 360 graus. E voilá! Fiquei com vergonha. O caso à parte é o piso aqui, né? Todo de pedra, mármores, com mosaicos. Olhem que coisa linda. Muito, muito lindo. Infelizmente, ali no toro já está bem acabadinho, porque imaginem vocês que o povo está aqui o dia inteiro. Agora não tem gente porque é cedo, né? Mas o povo está aqui o dia inteiro botando calcanhar no toro e girando 360 graus. Então, deu uma boa afundadinha ali. Fazem fila, inclusive. Fazem fila, é. É, ontem à noite a gente passou aqui e tinha uma fila para poder girar no toro. E olha só que piso lindo. Maravilhoso. Contrariando todas as expectativas, vamos tomar um café no MEC Café. Acabei de falar que a gente ia fazer um brunch. Não tem nada bonito e gostoso aberto agora. e a gente não tem muito tempo que tem que trabalhar hoje à tarde, né? Então, a gente vai pegar uma coisinha no MEC e depois a gente vê um lugar legal para almoçar ou jantar. A gente não comprou o ticket antes e a gente não sabia exatamente quanto a gente viria. Mas olha só, a gente está aqui do lado da Duomo. O lugarzinho de comprar ticket é aqui. A princípio parece bem tranquilo, mas dependendo de quando você vier, qual momento do ano, sugiro que compre online. tem o meu site bem tranquilo de comprar pelo site também, mas pelo computador, pelo celular mais dificinho. A gente teve dificuldade, então por isso que a gente está indo aqui comprar direto no Ticket Office. Pegamos no metrô para vir conhecer um índice famosíssimo. Se você é arquiteto, você não pode deixar de ir. Simplesinho, quatro estações, dez da Duomo. Estou ansiosa. E o próximo lugar que a gente vai ver aqui hoje em Milão é um lugar que se você é arquiteto, você não pode deixar de ir de jeito nenhum. A gente desceu do metrô que é aqui, ó. Chegamos aqui e aí olha só, a gente já deu de cara. Tcharam! Com o topinho dele ali. Sim, viemos ver o Bosco Verticali. Eu vou mostrar tudo para vocês. E aqui estão eles, os dois edifícios do Bosco Verticali. Gente, esse edifício foi inaugurado em 2014, então ele é bem recente. Ele tem essas duas torres, uma tem 113 metros de altura e a outra 80 metros de altura. Vocês tem ideia que aqui tem 20 mil plantas na fachada do Bosco. E claro, todas essas plantas, elas ajudam a reduzir toda a poluição do ar, elas absorvem dióxido de carbono e reduzem o consumo de energia aqui dos edifícios. Ele é um exemplo de arquitetura sustentável. Você que é arquiteto aí já deve ter ouvido falar dele em algum momento. E já ganhou vários prêmios também, diversos, diversos prêmios de sustentabilidade. Eles são edifícios residenciais, né? Então, tem uma calmaria aqui, muito silencioso, bem gostoso e fresquinho. Aqui em Milão está bem quente hoje, mas aqui ao redor está bem gostoso. Claro que as próprias árvores aqui da praça e a vegetação como um todo influencia para esse clima mais fresco por aqui. Vamos ver uns detalhes arquitetônicos aqui mais de pertinho, porque a gente gosta de mostrar um negócio que você não vê em lugar nenhum. Tá vendo que tem vários cabos de aço? Esses cabos de aço a gente vê em toda a fachada, em vários momentos. Lá em cima, lá em cima, tem bastante mesmo. Isso eu não tinha visão antes de ter vindo para cá. Aqui a gente consegue ver também. Cabos de aço, olha lá, cabos de aço aqui. E olhando de baixo, gente, é surreal. Bom, são 20 mil plantas, né? Apenas. Imagina você morar ali, deve ser muito gostoso. E aí as varandas são parte vidro, parte fechada de preto, parte vidro branco. Então nós não dão essa transparência, né? Olha só, a parte de guardar bicicleta deles aqui embaixo. Eu lá no espelho. Toda essa parte aqui de baixo é um vidro espelhado. Quanto aqui, quanto lá. Aqui nessa parte se vê bem pouco turista. Eu acredito que o turista que vem para cá ou ama muito a arquitetura, não é arquiteto. Porque não está nos roteiros de turismo de Milão. Mas só para quem é arquiteto mesmo. Que obviamente acaba querendo vir aqui conhecer. E o pessoal acaba vindo quando tem feira de Milão, né? Não é meu caso. Não está tendo feira de Milão aqui. Ainda voltarei para a feira de Milão. Mas como é minha primeira... Na verdade é minha segunda vez em Milão. Mas da outra vez foi só um stopover. Então foi rapidão. E como é minha primeira vez aqui, eu quis vir conhecer. Ai, gente. Eu fico impressionada. Porque desde 2014, eu ainda estava me formando na faculdade. Eu via esse edifício e queria vir conhecer. O Ricardo muito pacientemente ali me esperando sentado. Porque eu estava fazendo uns vídeos para lá, para o YouTube, né? Chegamos agora aqui no Castelo Esforzesco. Bom, estamos na lateral. Depois eu vou mostrar lá na frente para vocês. Este é um castelo renascentista. Ele foi construído no século XV. Primeiro ele era uma fortaleza militar. Depois ele virou um palácio. E diz que aqui dentro tem afrescos dos artistas renascentistas, como Leonardo da Vinci e Michelangelo. Vamos ver o que a gente vai encontrar lá dentro. Olhando aqui de fora. Está bem conservado, bem restauradinho. Olha lá. Já aqui na entrada a gente consegue ver uma planta. Estamos aqui nessa posição. Ele é grandão, né? Tudo isso daqui. Vamos dar uma percorrida por tudo. E olha só que interessante, né? A gente vê isso aqui em vários castelos que a gente visitou já aqui na Europa. Toda essa área que está verde aqui, na verdade, antigamente, possivelmente era água, né? Que era justamente para proteger a fortaleza. E aí aqui a gente consegue ver o portão elevadíssimo. Isso aqui era um portão que era elevado. E aí a água que percorria toda essa parte aqui protegia o interno ali do palácio. Bora entrar. Está acontecendo algum evento ali dentro? Tem cadeirinhas e tal. A gente consegue entrar aqui. Aqui temos a entrada principal do castelo. Nós entramos antes pela lateral ali. Viemos por dentro. E aqui a entrada principal. É engraçado que muitos lugares aqui na Europa tem esse chão de areia, meio terra. E quando chove fica um moncho. Mas é isso, né? Temos uma fonte aqui. Uma estátua lá no meio. E ali para lá temos o bairro de Brera. Que a gente já já vai para lá. Agora a gente veio passear aqui na região de Brera. A região de Brera tem muitas edificações antigas como aqui. E tem ruas movimentadas como essa de trás. E ruas mais tranquilas como essa daqui que a gente vai adentrar agora. Aqui nessa região tem várias lojinhas. Tem inclusive lojinhas de decor que a gente ama, né? Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Essa região aqui tem bastante cafés também. Então é uma parte assim para você vir, dar uma caminhada, aproveitar. E só passear mesmo pelas ruas e entrar nas lojinhas que você quer. A região de Brera aqui é uma região que é um importante centro cultural aqui de Milão. São ruas estreitinhas, sinuosas aqui em sua maioria. E essas ruas elas datam da Idade Média. Então por isso elas são estreitinhas assim. Essa aqui especial é fofa demais, né, Vida? Bem bonita. Olha que legal, achei uma lojinha de decor aqui. De decor imobiliário, né? E aí tem várias peças de design, imobiliários, laminárias. Peças bem características. Olha que legal esse sorrinho que é super design, né? Uma ótima com a Inig Acabamos de subir aqui no terraço da Duomo. Omo. E, gente, olha que legal, a gente consegue subir aqui tanto de escada quanto de elevador. Obviamente, o ticket pra você subir de elevador é mais caro, mas faz parte. E também vale a pena pagar. E olha que legal, a gente consegue ver de pertinho todos os detalhes da cobertura do omo. Isso aqui é uma coisa que é difícil de ver em outras igrejas aqui pela Europa, né? Nem sempre a gente consegue subir no telhado como é aqui. Normalmente, a gente sobe nas torres e aí a gente tem a visão da torre, da cidade, aí beleza. Mas aqui a gente consegue subir, de fato, no telhado. E eu achei incrível isso. Eu vou mostrar pra vocês os detalhes da arquitetura gótica que a gente consegue ver bem de pertinho por aqui. Olha só, possivelmente, ela já foi projetada pra também ser bonita pra quem tá aqui nessa parte, né? Porque, por exemplo, esse trecho, até mesmo detalhes aqui e aqui, são detalhes que não dá pra ver lá de baixo. Então, possivelmente, eles já pensaram na possibilidade de subir aqui, projetualmente falando, né? Olha, esse próprio monumento aqui, né? Olha só que legal. Aqui a gente consegue ver uma planta de toda a Duomo. A gente tá aqui nesse pontinho azul. E uma coisa que é fato, tá? A gente sempre tem alguma coisa em reforma. Esse trechinho aqui onde a gente tá, tá em reforma, restauro, né? Mas sempre, sempre. Acho que todos os lugares que a gente já foi aqui na Europa sempre estão reformando alguma coisa. Mas isso é ótimo, né? Quer dizer que estão cuidando de cada detalhe. E aí E aí E aí Uma sujeição. Uma sugestão para vocês Coisas que ninguém mostra Não venham no sol do meio dia Porque isso aqui é a fila para descer Apenas faz a volta no telhado inteiro E está um calor desgramado aqui Então, programe-se Para vir no primeiro horário, nove da manhã Ou no último horário Mas a fila para descer Acho que vai ter sempre, né? Só se você for nos primeiros a entrar E talvez não tenha Porém, olha Tem uma nuvem no céu A gente espera na fila Olha lá quem está lá O Bosco Verticali Que estávamos agora há pouco Dá para ver aqui de cima Aqui é a dica para vocês Está um calor de 35 graus lá fora Mas para entrar aqui Na parte da igreja mesmo Você tem que estar com os braços cobertos E com as pernas cobertas Então a gente precisou ir Eu e 90% das mulheres que estão aqui Precisamos ir lá fora Comprar esta capinha de TNT Por 3 euros Para poder entrar na igreja Mas é uma capa fashion, né? Não, super Olha só Ah, deu certo Bom, você que vai visitar o interior Já sabe Vem com os braços cobertos E pernas cobertas Eu vacilei também Nem pensei nisso antes Que tem muita igreja que tem a sua regra, né? Paciência Tivemos que ir lá Comprar esse jalequinho De 3 euros Muito característica Das catedrais góticas Das igrejas góticas São os pilares super alongados Dando aquela sensação de amplitude De grandiosidade Que a igreja sempre tende a passar, né? Aqui a gente também vai bastante vitrais Em todas as janelas Vitrais coloridos Contando histórias Passagens bíblicas Piso feito todo em mármore Apesar de ter todo esse desenho floral As paredes também Todas de pedra Bem robusto E vejam que a gente tem detalhes Lá no topo Temos estátuas E o teto Ele também é todo ensalhado E detalhado E assim terminamos Mais um vídeo Vlog Desse canal Hoje é outro dia Já estou indo embora Estou aqui com as minhas malas Indo para o aeroporto E olha Se você vem para Milão Se programe Se organize Que dá para fazer Tudo que eu falei ontem Aqui em um dia Tranquilamente Mas se você quiser explorar mais Entrar em todos os museus Aí você vai precisar Provavelmente De pelo menos dois dias Principalmente se você vem para a feira Se você vem para a feira Provavelmente você vai ficar mais dias também Então me contem aqui nos comentários Se vocês gostam desse tipo de vídeo Aqui no canal E não deixe de se inscrever Que sempre tem conteúdo novo aqui Para arquitetos e designers de interiores Mas te fala muito sobre gestão Sobre branding Sobre ganhar dinheiro no bolso Com seu escritório de arquitetura Tem muitos vídeos sobre isso aqui no canal Até o próximo